Essa sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como bem destacou nossa repórter Marina Demori, em mais de um momento foram registrados bate-boca, bastante intenso, entre parlamentares da oposição e o ministro. Também houve discussões entre os parlamentares da CCJ. Nós separamos um dos momentos que a gente pode chamar de mais quentes dessa tarde na Câmara, quando o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, interrompe Flávio Dino, enquanto o ministro falava sobre a falta de provas de relação entre o PT e a organização criminosa PCC. Então eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova, zero, zero, são fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo, e não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado, sabe que vai e sabe... O ministro é que não está autorizado, de modo que isso é super bom, é respeito sistemático. O senhor veja como a gente está presente no ministro, ele não respeita o ministro, ele não respeita ninguém. Nenhum momento, o deputado não respeita ninguém, é quem menos... Não quebre o microfone, cuidado, não quebre o microfone. Vai pagar a indenização de novo para quebrar o microfone, viu? O senhor presidente está quebrando aqui a casa, senhor presidente. Cadê o equilíbrio? Essa falta de equilíbrio é um péssimo exemplo às pessoas, senhor presidente. Ordem, deputado André. Senhor presidente, só que ninguém cai na boca. Presidente, ele nasce a palavra.